Ela é um pedaço de mau caminho Ela é dentro do meu ninho Ela precisa de carinho Ela é uma delícia Ela tem curvas que minha mais não ousaria Provocante passa a língua nos lábios Lambuzados de chantilly Os seios de sorvete são estrelas O mago mil biavelas Pensou que fossem rubis Sem falar naquela boquinha mais linda da terra E muitas vezes eu tive o prazer de desfrutar Ela é uma delícia Mais inteligente que a Márcia Mais estimulante que a Lúcia Mais ardente que a Patrícia Ela é uma delícia Mais inteligente que a Márcia Mais estimulante que a Lúcia Mais ardente que a Patrícia Mas é uma gata difícil Cheia de pedidos nervosos Dramas, ataques, divisos Não sabe o que diz e o que faz Não sabe o que quer de nós dois Não sabe o que quer de nós dois Todos os homens babam de prazer Só de vê-la passear Fazendo um xuxo na orla marítima Quem será a próxima vítima da sua luxúria Quantos capazes serão capazes De domar a sua fúria sexual Essas e outras perguntas vão pra estratosfera Só mesmo um cara fera Em astrologia vai desfrutar Ela é uma delícia Mais inteligente que a Márcia Mais estimulante que a Lúcia Mais ardente que a Patrícia Ela é uma delícia Mais inteligente que a Márcia Mais estimulante que a Lúcia Mais ardente que a Patrícia Mas é uma gata difícil Cheia de títulos nervosos Dramas, ataques, divisos Não sabe o que diz e o que faz Não sabe o que quer de nós dois Não sabe o que quer de nós dois Não sabe o que quer de nós É uma delícia Mais inteligente que a Márcia Mais estimulante que a Lúcia Mais ardente que a Patrícia Ela é uma delícia Ela é uma delícia Mais inteligente que a Márcia Mais estimulante que a Lúcia Mais ardente que a Patrícia Ela é uma delícia Ela é uma delícia Ela é uma delícia Ela é uma delícia